Fala turma, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai dar uma banda como diz aqui no sul, a gente vai dar uma volta lá por Sede Capela lá em Itapiranga então fica ligado com a gente e acompanhe É isso aí turma, já vai deixando o like, se inscreva no canal, comente se você é aqui da região se você conhece Sede Capela em Itapiranga, principalmente a volta do Capela já deixa aqui nos comentários, compartilha com aquele seu amigo lá de Itapiranga ou que teve uma infância, principalmente no colégio agrícola vai ter imagens de lá também Vem comigo para o vídeo então, espero que vocês gostem já deixa o like, se inscreva no canal e vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Deixa o like, comenta Manda para aquele seu amigo de Itapiranga Para quem já teve contato Com o Sede Capela Principalmente com a volta do Capela Principalmente marcado pelo Rio Uruguai Muito lembrado Para quem passa por Itapiranga Então já manda para aquele seu amigo Para aquele seu parente que teve uma grande história Que teve momentos marcantes Como a gente tem lá em Sede Capela Beleza? Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê no próximo Valeu, até mais!